A filha do fazendeiro Tomadão Quero ser famosa, Wayne As melhores pessoas são famosas Não há ninguém nesse mundo como você Sabe por quê? Por quê? Porque você tem aquele fator X Nossos dias de luta podem acabar em breve Hollywood, aqui vamos nós Bom, é isso aí Nosso estúdio de cinema Você está procurando um lugar para ficar? Estou sim, senhor Mas esse cara é muito feio Minha esposa é Perry, está no quarto ao lado Então eu gostaria de um pouco de descrição Ele não sabe o que fazemos, né? É melhor implorar por perdão do que pedir permissão Você gostaria de entrar? Agradecer Eu quero estar no filme Mas não pode A história não pode mudar no meio do filme? Se o papai nos pegar Não sei o que ele é capaz de fazer Minha esposa não está bem Acontece ao anoitecer Maxine! Aquela mulher estava na minha cama me tocando Você não quer ir embora, não é? Os olhos vão saltar daqueles crânios vazios quando virem isso Qual é? Você está bem? Não Um dos nossos encontrou isso lá dentro O que acha que tem aqui? Eu digo que é um daqueles filmes de terror do Antilles X A marca da morte O que acha que tem aqui? 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 Toda a morte